Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje eu vou reagir a Hashira Trap e eu mostrei o Pilar do PJ, galera. Eu acho muito massa os especiais do PJ, né? Todo especial tem uma criatividade absurda, sempre uma coisa que é diferente da anterior, tá ligado? E sempre melhora, cara. Gosto muito do canal PJ e esses especiais, só coroa isso, né? Tá isso, bora ver como ficou, deixa lá, escreve por favor, link do vídeo original na descrição e bora conferir, pessoal. Um, dois, três, um, play! Tamo caçando demônios, povo apesar da Hashira, coloco nós em seus sonhos, mas não sem blood, não brilha. Mas eu no mesmo demônio, deixando eles em cinza, acaba louca sua vida, com nós você não tem saída. Hey, Goku, é o nome da forma pra dormir subir. Hey, Goku, também o nome da forma pra cortar Oni. Just ride my blast, just blinding flames. vempre! Uh, burn, 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 burn! Oh, I don't understand! A outra é infinito! Lua superior! Vai sé que eu gosto da mana e tire todo esse calor! A casa não acabou! Não vou ser um derrotador! Quando eu cortar sua cabeça, te livro da dor! Meu pai me ensinou a ser um verdadeiro pilar E apesar da dor, eu sempre tenho que levantar Cortando onde até não sobrar nenhum Pilar das chamas me chamou Rengoku Eu vejo na sombra toda essa maldade Gerando medo em vidas tão sem cor Nesse mundo que é repleto de dor Trago tom rosa pra encher de amor Respiração pra proteger os meus desejos Sacrifico o que eu tinha Eu faço tudo do meu jeito Pode vir que não vão me atrapalhar Não importa qual one eu irei enfrentar Respira, não se esconde, ele respira Para proteger enquanto tiver vida Me sacrificar, eu vou E se um dia a gente se reencontrar Não deu tempo pra falar Nossa, final dos dois é muito difícil Mas promete que em outra vida você arrasa não Vamos caçar no demônios Trava pesada aos achitos Vamos banai Colar com nós é seu sonho Mas não sempre a ti não brilha Mata no mundo o seu olho Deixando eles em cinza Acabando com a sua vida Com nós você não tem sua vida Vem dessa colecção De rastra Dessa névoa tu não vai passar Maldições especiais Se corta o pescoço não volta mais Convicção de vencer Ei, referência à matriz de novo Eu vingarei o meu irmão Você tá perdendo seu tempo Nessa fumaça não me encontrar Rápido e veloz como o vento E não adianta vir me peitar Matou a família E meu brilho se acabou Meu irmão desolado Não tinha como se salvar Coração gelado Em escassez ficou amor Mente em exaustão Até o dia amanhecer Consegui voltar Mas não tinha o que fazer Dois meses pra virar um pila Ninguém pagou pra ver Inspirações Minha katana Demônio nunca vai me atrasar Inspirações Especiais Mata demônio que nos faz iguais Atração Yeah Ah Ah Respiração da serpente Cinco formas estão no pente Uma só suficiente Sobra agora atrás do demônio Uma forma e o brilho suponho Yeah Nesse castelo infinito Nunca perca a direção Foco sempre na missão O certo é confiar na respiração Castelo infinito, né? Mataram até o proxigo, yeah O santo vai sobrar comigo, yeah Catana, catana, sigilo, yeah Um, dois, três Ticoteia É matar ou morrer Yeah Yeah Uh Tenho respirações Tão no caçando demônio Trova pesada na xeira Coloca o nóis em seus sonhos Mas a semblade não briga Matando o mundo no meu olho Deixando eles em fina Acalma nunca sua vida Com nós você não tem saída Caralho É mudado Tive essa maturinha, ficou legal Já mudou Eu, meu irmão Somos os pilares que protegem A humanidade A xeira de verdade A todos esses monstros que perseguem Eu posso cobriridade A xeira de verdade Nossa respiração é a que prevalece Nesses caras Tive essa maturinha O que é isso? Ah, pode tentar vir cortar uma coisa, você tá achando que é forte, vai ser nessa noite que eu vou te fatiar com as minhas espadas. Oni, vi um sonzinho, eu trouxe só pra você hoje e arranco no quarto essa tua carinha de um malo. Depois do combate a rolê na evoca e transvadia, prêmio, parece até emoji, é aquele do diabo, é safado. Vou vestir um smoke e ouvi um leno lembrando que hoje tu vai me mostrar essa tarraba. Um chinopi, seu seu fone passando, avisou-te hoje, pra onde não tem ideia não. Alguns dizem extravagante, alguns dizem que eu sou bom, vulgo, tá cheirando os palmeiras. Com a boca nem falo muito, essa cicatriz tá falando por mim. Eu sou guerreiro portando a netira, esses demônios querendo meu fim. Acha que é assim? A vida é cruel, não é festa nem champanhe. Só vai julgar ou falar dos meus atos, quanto cê tem que matar a sua própria mãe. Você nem deu bisão, as obras, as obras do irmão. Você não show em geral, deu na sala, todos pularam na bala. Mas é chato, porta-mala, sente medo com a minha fala. Você não sabe, então se cala. Contos eu mando e pavala. Ok. Foi tantas perdas que eu me perdi. O demônio agora é o seu anemia. Você é o melhor. Mano, eu tento, tento tirar proveito do momento. Racheiro a pila, o pilar do vento por fora. Vazio por dentro o sentimento, pô. Tanto tormento, rola o inferno, mano, que eu passei. Passou o tempo, ó de rancor, eu me alimentei. E tá perdida, foi sofrimento que seria o amor. Deixando pior do que a morte, fica vivo no vazio da dor. Uou! Ai, ai, ai. O meu sonho, não importa o que falam. Virei recheira pra poder ser mina, demônios. Tô sempre com a minha gang, junto lutamos contra todo esse mal. Tá mais nela e pura borboleta que tem o veneno vital. Respeitada, gira, concentra, respira. Um só toque leve da minha lâmina é fatal. E direita na mira, puxa a minha vida. Tente quebrar a história, não existe ponto final. A retina esconde tão longe, meu nome é Cosmo. O silêncio da alma gritante, vivendo na paz de monge. Nesse inferno de Dante, o terra segue constante. Demônio e relevante. O que eu conheço tão importante. Ele é bravo demais 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 Ele é bravo demais